Oi, casada. Mano, a única pergunta que eu tenho é Uma DLC consegue ganhar gote? Porque esse daqui é simplesmente o Elden 2, isso daqui, tá ligado? Tá insano, mano. Que DLC é essa? Eu nunca vi uma DLC tão top assim, mano. Hoje eu tô com a build que eu tava bem ansioso pra testar, que é a build de artes marciais. Eu nunca imaginei que ia poder jogar Elden socando e chutando todo mundo, mas tô aqui. É o socas e chutas, mano. É o socas e chutas. No último vídeo eu só tinha explorado essa área aqui, então eu não consegui achar onde que pega as artes marciais. Só que eu tava bem ansioso pra testar isso daqui, então um amigo me dropou. Essa daqui eu tinha pego no último vídeo, que são as garras. Aí um amigo me dropou essa daqui e essa daqui. Então no total eu tenho três tipos de armas de punho diferente, né? Essas daqui são as garras, essas daqui são as corpo a corpo, e essas daqui são realmente punho, o nome, né? Aí eu dupliquei elas com um amigo, e em cada uma tá com uma skill diferente, assim eu posso testar, tá ligado? Eu vou passar pelos skills de cada uma, assim vocês conseguem ver direitinho qual skill tá em cada, tá ligado? E aqui tem umas Wyhander, porque toda classe minha tem elas. É a minha espada favorita de todos os jogos, então toda build vai ter elas, mesmo que eu não use, tá ligado? Só que o foco daqui vai ser as armas de punho, né? Desse vídeo. Como vocês podem ver ali, eu tô com uma build de fé, né? Que geralmente eu acho que uma build dessa daqui seria o quê? Força ou no mínimo destreza, tá ligado? Mas não fé. Só que eu resolvi fazer de fé, porque dá pra combar com algumas coisas que são físicas também, assim, tipo, aparentemente, né? Por exemplo, dá pra me dar um chute e usar o encantamento da umbrada. Aí fica bem style, tá ligado? Ou então chutar, socar e usar o rabo. Basicamente os encantamentos do crisol, né? Dá pra tacar a pedra também. Que acaba sendo um ataque de longe, né? Como a gente tá só corpo a corpo. Então é muito bom. Ó, esses daqui são os quatro encantamentos que eu tô usando. As skills mais importantes são essas daqui, o redemoinho da folha seca. Esse daqui foi a skill que mostrou no trailer, né? Aí também tem essa outra skill aqui, que é a da palmada. Esse daqui, mano, é insano. Você fica duro. O teu equilíbrio vai no máximo. Você vira uma parte do mapa, você vira uma parede, enquanto você carrega esse daqui. Até agora, nada cancelou esse meu ataque. Nada. Eu fico carregando assim na frente dos inimigos, só tancando tudo. Aí tem esse punho de golem aqui, que também parece pro Ben 10, véi. Olha a mãozinha. Aí você solta o ataque forte, ele solta o punho. É muito louco aí. Aí você segura o ataque forte, ó. Ele solta os dois. É muito louco aí. Aí por último tem as garrinhas, que a única skill nova da DLC que eu tô usando é essa daqui. O resto são do jogo base. Esse daqui é bem agressivo, mano. No geral, o moveset das armas daqui da DLC é tão insano, véi. Então é. Bora explorar esse jogo que tá lindo demais. O Elden Wing 1.5 aqui. E é isso, mano. É isso. Bora se divertir. Mas já aproveitar e testar contra esse demônio que tá aqui. Esse bicho é muito... Muito forte, véi. Esse encantamento da cauda aqui tá com bastante equilíbrio. Lembrando que aqui na DLC o dano... O dano e negação de dano eles escalam de um jeito diferente, né? Tem que ter isso daqui, ó. Benson dá um bravo. A minha tá no nível 4, tá nível baixo ainda. Quanto mais eu ir aumentando isso, mais o dano da build vai aumentar, né? Aí tem que achar suas paradas pelo mapa, né? Mano, essa skill aqui você fica duro, véi. Tipo, enquanto você carrega ela até aparece o iconezinho ali de armadura aqui. Porque ela aumenta a defesa e aumenta o equilíbrio no talo, basicamente, véi. Dá pra você carregar ela tranquilo. Difícil alguma coisa cancelar isso daqui. Também gosto bastante do chute de um duplo pulando. Você deixar com uma mão só ele dá outro tipo de chute, né? Tá, então vamos avançar em direção ao castelo ali. Na real, aqui em cima também tem umas paradas. Eu tinha achado essa dungeon e aqui... Acho que dá pra prosseguir aqui por enquanto. Aí depois eu vou pro castelo, né? Assim, não deixa nada pra trás. Tá muito delícia. Tá muito delícia essa DLC, né? Pode nem ser chamado de DLC, tem que ser delícia mesmo. Esse bagulho é muito forte. Que isso, cara? Que isso, velho? A ambientação... Opa! Fui invadido, mano. Homem ancião dragão. Será que ele é homem mesmo? Ou será que ele é um dragão? Não! Meio assim o dragão, cara. Interessante, tá? Ele tava com o katanão, né? Será que ele vai dropar? Pô, não dropou o katanão. É sacanagem, hein? Cara, eu tô andando a pé. Eu tenho tanto costume de fazer invasão que eu esqueço que tem um cavalo aqui. Eu acabei sendo invadido e não terminei de raciocínio, né? Mas é. Essa ambientação e o relevo do mapa tá muito interessante, velho. Você olha aqui... Deixa eu ver o que vai ter aqui embaixo. Mas provavelmente vai dar pra ver outra área que tá lá embaixo e depois outra área... É, isso mesmo, ó. Tem uma área aqui embaixo e tem outra lá no fundão e tem outra lá... Mano... Insano, cara. É, aqui provavelmente vai ter mais uma dungeon, né? Poço do Dragão. O que é? É, aqui provavelmente vai ter mais uma dungeon. Daí, chegamos no cálice Será que ele vai atar pra cá? Caraca, nooo Que isso, velho Hora de pulando Como que eu vou pular? Nossa, não, não, calma aí Deixa eu ver se não tem um caminho pra cá pra eu não morrer de besta Ai, mas será que vai ser referência mesmo, mano? Referência Dark Souls 1 O abismo Cairemos no abismo Nossa Mano Não tava esperando isso daqui, tá? Só falta ter um Four Kings aqui de novo Tá, bora Ah, é o cara que tinha enfrentado a gente lá Invadido, né? Oh, caraca Isso é perigoso, tá? Isso daí dá um One Shot no PVP Ih, caraca Nossa, ele tá batendo doído, hein? Só um pouquinho Tá, pelo menos ele não tá soltando o barco, né? Isso daqui é mais de boa Putz, você vai curar na minha frente, sério? Não Oxi, tropeçou! A Boa Cura Toma essa daqui então, ó. Boa! Catana Grande do Caçador de Dragão. Será que ela tem aquela silhuzinha que ele tava usando? Mano, que nice, velho. Deixa eu ver. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. É da classe nova de Catana Gigante, né? O bagulho arrastando no chão. Aparentemente dá pra segurar, né? Ah! Ali tem aquele mesmo efeito do sebo, né? O sebo de matar dragão. Cadê ele aqui? Acho que é esse daqui, ó. Sebo de podridão. Não, esse daqui, ó. Reveste a arma conseguindo efeitos anti-dragão. Mas ele tem esse efeito meio de fogo rosa. Será que ela deve ser muito boa pra lutar contra dragão? Agora eu acho que foi isso, né? Dungeonzinha. Os inimigos, no geral, estavam inimigos que já tem no jogo base. Mas esse carinha aqui foi legal. E a Catana nova, né? A classe nova. Ah, dá pra abrir a porta? Que isso, mano. Nunca vi uma porta abrir de frente aqui. Tipo, já tinha paradinha aqui pra voltar pro início da dungeon. Ah, né? Tá bom. Será que ela vai continuar ainda? Será que aqui já vai pra fora? Deixa eu ver onde que eu tô. Tô indo pra cá. Ah, eu vou atravessar pra próxima área. Tá, então eu vou voltar. Porque eu quero ir pra aquele castelo primeiro. É isso mesmo. Mano... Cara, a direção de Archer tá muito louca, mano. É muito diferente do jogo básico, mano. Muito diferente, mano. As cores, tudo. Tá, chegamos num lugar aqui. Ó, eu brincando com a vida. Ó, dá pra ver umas paradas lá atrás. Eita! Tem mais um gigantão lá. E o relevo de novo. Que não dá pra acessar a área por causa do relevo, né? Que vista. É, aqui dá pra ir viajando pra lá, né? Mas... Será que eu consigo... Ó, já tem um dragão ali na frente. Queria achar pelo menos o mapa aqui. Eu tinha chegado a andar um pouquinho pra cá, ó. Pra cá e pra cá. Só que aí eu voltei. A gente vai marcar o castelo e continuar indo naquela direção. Ó, livro de receita. Sempre bom. Foi tão bom. Boa, agora acho que dá pra upar pro nível 5 Tem uma fogueira no meio do acampamento dos caras Aí, deixa eu ver Nice, nível 5 É, nível 5 Ó, logo o gigantão guardando a entrada Caraca Dei mais de 2k de dano e a vida dele nem mexeu Bora ver quem grita mais então Eu botei a skill do Hora Lung Nossa, combina demais com o bagulho das artes marciais O bagulho tem dois caminhos, tem pra cá e tem pra cá Dois não, tem mais Só que esses daqui são os principais O que que tu tá fazendo aí, mano? Maguinho, cara Boa, então Tem mais dois caminhos também Aí complica, né? Deixa eu ver o que tem pra cá Tá, tá Obrigado pela dica, mano Caraca É engraçado o jeito que funcionam essas mensagens, né? Dá uma sensação de comunidade do cacete, véi Às vezes dá um spoilerzinho de algumas coisas Mas tipo essa dali Primeiramente atrás Muito boa, tá ligado? Com uma parada simples dessa Eu não perco meu tempo indo lá pra frente E depois me pensando Caramba, eu deixei aquela parte passar, tá ligado? Porque é sempre uma escolha, né? Quando tem dois caminhos Qual caminho que é o mais curto E qual caminho que vai dar progressão, né? Só que eu consigo levantar ele Nossa Nossa Não Daí mais uma cruz Mensagem de lenda Boa Nossa, mano Eu tenho que ir atrás dessas paradas Porque os inimigos estão muito tanque, véi Muito tanque E tipo assim Eu tô dando, sei lá 3k de dano no inimigo E a vida dele nem se mexeu ainda Deixa eu ver se eu consigo upar mais um Acho que não, né? Tá faltando um É, não dá ainda Tipo, os inimigos em si Eles estão com bastante vida Né? Não é que eu não esteja dando dano Eu tô dando dano alto Só que eles têm bastante vida O maguinho, mano Calma aí Vamos apagar aqui Oxi Tá desaparecendo Beleza Ah, eu nem testei a parada Eu coloquei o punho na mão esquerda É, tá aqui E as vai na mão direita Fica offhand assim Ó Ele fica até com um chutinho de tudo, mano É mó legal Olha o cavaleiro cariano Meu amigo Você tá com a vida alta Fica muito nice Nossa Calma aí Que isso O cara me deu risco Já foi metade da minha vida Tá Ó Você vai curando minha frente Boa Nossa Não dá pra brincar não, tá? Uh Uh Desculpa Eu ganhei a espada dele Ah, não posso usar ainda Deixa eu ver o moveset Ah Estilo Das Whitehander, né Caraca Que equilíbrio é esse, mano? Nossa Eu vi minha morte ali, mano Calma Foi o de Renala Melhor ataques executados Após manter a mesma postura A porta não vai abrir Que isso, mano Mano, as portas estão abrindo de frente, velho Nunca vi isso acontecer Ele Que Nossa Beleza Esse daqui tá pedindo por um arquinho, né? Calma aí, então Não vai dar ângulo daqui O que dá pra fazer é usar a skill Ai, mira dele Mira dele Nice Mensagem avaliada de novo Essa mensagem aqui já tá Meu Deus Deve estar com umas 500 avaliação, bagulho Tá Esse daqui também tá pedindo por um arquinho, né? Pena que eu não tenho as flechas de golem, né? Que são as quais que dá mais dano É Se fosse a de golem, ele ia ter matado, né? Calma aí, galerinha Sem rushar Tenta não levar um hit kill aqui na paz Quinta cachorro, mano Eu tô mais cachorro que o cachorro, mano Nossa Mano, qualquer golpezinho já é metade da minha vida Ai Calma aí, galerinha Essas horas tá parecendo um PVP, mano Aí eu vou ter que dar os swapas, né? Vou rolar a luta nesse daqui, ó Toma Nossa Tau, dá uma levantada nele Toma Carra, caraca Caraca Aqui tá os swapas, mano É muito bom ter acostumado mais, assim A trocar de armas, tá ligado? Sempre gostei muito de usar várias armas Mas antes eu não sabia muito bem fazer swap, assim Agora eu já tô mais acostumado, né? Por causa do PVP Não tem como, cara Jogar PVP sem dar swap é meio complicado Essa skill do Roralu aqui tá insana demais, hein? Combina muito, mano Toma esse socão É muito bruto, velho Combina demais, tipo Foi feita pra essa build, cara Não é possível Boa chave Essas chaves aqui imbuídas sempre são boas, mano Cavalar a lera, mano Cavalar a lera Lera Oh, meu Deus Caraca Não tá nem aí, velho Tá nem aí, meus ataques Cara, parabéns pra quem teve a ideia de eu colocar essa arma aqui no jogo, tá? Artes marciais Essas insanidades Ainda eu durpei a armadura dele Nice Mas tem hora que eu começo a falar Eu tiro todo grave da minha voz Eu não sei porque Tipo, minha garganta fica inflamada muito fácil, né? Talvez seja isso O corpo automaticamente já Começa a... Quando eu vejo eu tô sussurrando já É bizarro Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Mas não sei muito bem o que acontece, né? É Quando eu vejo eu tô falando assim Lá atrás, mano Lá atrás Sem usar o grave da voz, sabe? Sem forçar Acho que já é trauma, né, mano? Desde pequeno eu sempre fiz... Nossa Eu sempre sofri muito com... Dores de garganta Garganta ruim Essas paradas Tem uma fogueira aqui já Tem coisas lá pra fora Dá pra continuar indo por aqui Eu nem lembro por onde eu passei, mano Eu passei por aquela ponte ali Não, acho que não Tá, eu coloquei o árvore de rapina aqui Á... 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 Árvore de rapina é fogo, né? É basicamente um parryzinho, né? Na hora que você aperta Você passar um golpe por você E ser... Teleportado pra cima, né? Vamos ver qual que é, mano Ó É uma... Re... Re... Relana Nossa São tantas rena Renala Caramba, o que que você tá me... Me encarando assim, véi? Ó É basicamente assim que funciona Beleza É, provavelmente eu vou ser amassado Só tô mostrando caso Ninguém saiba como funciona Mas é assim, ó Ó Eu uso ele e funciona como se fosse um parryzinho, né? Eu sou teleportado Aí dá pra eu dar um... Um jumpshot Tá Ah, ela é mais alta que eu É Como ela é mais alta que eu Eu acho que não vai dar muito certo Porque eu só abaixo na frente dela, né? É, é Cara, eu acho que se eu chegar na frente dela E só agachar, normal Sem usar skill O golpe dela não vai pegar em mim Deixa eu ver, deixa eu desistar Nossa, eu vou agachar na frente dela Ha 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 Vai se ver a minha Muito bom, né? Essas hitboxes são muito boas Caraca Eu tô brincando com o boss Brincando com o boss Ele me deletando Me dando maior dano, né? Deixa eu ver se ela caiu pro caço gigantes Tá, a primeira aqui Não Duraça Acabou meu... Putz Caraca Caraca Tá Um reset desse daqui é um pouco mais simples Não é cheio de atraso e tudo mais Dá pra desviar só na hora que ela bate Como eu falei pra vocês Eu não vou tentar matar nenhum boss de primeira Vou tentar aproveitar O máximo possível que der dessa DLC Tá ligado? Prender o moveset Ser amassado de boinha Sem ruxar nada, tá ligado? Eu vou tentar usar o punhozinho agora Que eu não usei nenhuma vez Acho que eu não usei nenhuma vez ainda O punho de golem Ele é bem... Bem daorinha Tá, esse boss aqui tá muito style, velho Tá parecendo o pontífice do S3 A vibezinha Eu vou deixar ela me matar Aí a próxima já dá pra ir É bem simples no geral Não é um boss muito complexo Tá, uma moveset de boa Uma moveset de boa Não tem muito ataque com delay Não tem muito ataque em área Então é tranquilo A única coisa que eu acho meio estranha É a distância dos golpes As espadadas dela Pega muito longe Ela dá um passão pra frente Ó, tipo... Eu não desviei Porque eu pensei que não ia pegar Eu não desviei Eu costumo do PVP também Despassar lá Um... Oh! O que é isso? Muito style, velho Muito style esse boss aqui Cara, essa DLC tá uma delícia, velho Pode trocar o nome, tira a DLC e coloca a delícia Porque é isso, velho É isso, mano